O ser humano sábio consegue reverter quadros emocionais, quadros enfermos de enfermidades, de abundância, de vários setores da vida. O ser humano sábio anda com a sensatez das palavras. O ser humano sábio aprende com os equívocos do outro e não esquece jamais que poderia estar no lugar do outro. Jamais o sábio se sente privilegiado de não estar no lugar do outro. Jamais o sábio volta o pensamento ao alto e pergunta por que eu e não o outro? Por que o outro? Por que eu? O sábio jamais faz esta pergunta, porque o sábio está regido pela resiliência no aprendizado diante dos obstáculos. Está doente? Acompanhe os médicos e não deixe de fazer a sua parte também. Com as pontes espirituais também. Está triste? Veja qual a origem da sua tristeza. E decida enfrentá-la de frente. Está com o coração corrompido, enfraquecido. Verifique qual erva daninha estar a puxar as suas mestres. A vampirizar você. Enfrente. Aplausos. 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 Obrigado.